O que é a migração de cursos? Em alguns cursos específicos do Psicologia Nova, que apresentam uma imagem, um certificado de garantia, nós oferecemos a possibilidade de migração. O que isso significa? Significa que o aluno, no prazo de seis meses, pode migrar sem pagar absolutamente nada mais para um outro curso específico de psicologia imediatamente. Então, temos algumas regras. Prazo de seis meses. Migração para um curso específico de psicologia, não é para um curso completo. E isso tem que ser solicitado no nosso atendimento. É uma garantia, também uma ajuda, enfim, é coisa que a gente gosta de fazer, porque tem coisas que só o Psicologia Nova faz por você. Pergunta no nosso site quais são os cursos que oferecem possibilidade de migração. Não são todos os cursos, eu já deixo isso muito claro. Aproveita e nos siga aí nas redes sociais, Instagram, Rua Psicologia Nova. Tchau!